Se você for usar ponte de final não vai dar certo Lembra de mim na hora que vai fazer meu papo Eu falei que é porque ela é gostosa A Blasco pensou na briga porque isso é gostoso Ai, já começa rindo, é claro, pra Bívia não dá pra ficar de mau humor Olha só, hoje eu tô aqui novamente com a minha amiga Bí Olha só, Bí, não vou te abraçar porque nós estamos em tempos de crise Então eu tô aqui com o cotovelo e ficou bom Então vamos passar o Bívia na mão e fazer uma receita muito legal hoje Que eu tô meio ansiosa E a Bívia me falou que ela é boa com sobremesa, então eu quero ver Eu achei, eu falei assim, ela me convida pra fazer um salgado Eu falei, vamos lá, bora lá, fazer um salgado Eu falei, então eu te desafio a fazer o meu sorvete Então, que sorvete que é esse? Gente, olha só, amo fazer sorvete assim, fit, que a gente pode comer sem culpa, sabe? Esse de banana, que vai fruta Mas, às vezes a gente tá low carb, né? Mas, tem uma surpresa boa, maravilhosa aqui Esse aqui é o novo Whey Da Black? Da Black School Sabor sorvete de flocos Então a sobremesa hoje é inspirada no novo sabor, né? Exatamente Gente, essa linha é uma linha gourmet, tá? Da Black Tem vários, vários sabores, assim Um mais gostoso que o outro Mas, eu acho Que essa aqui foi feita, assim, pra mim Pensar em mim Ah, eu sou É tão gostosa quanto você Ah, minha amiga Como era isso que eu queria dizer Se você concorda comigo, deixa assim, ó Eu concordo e ganho, assim, ó Hashtag concorda aqui embaixo Ah, não, não é isso Ah, acho que a espessarela gosta muito de flocos, tá? Vamos fazer Gente, é isso mesmo Então nós vamos fazer aí Vocês podem fazer aí com o outro Whey que vocês tiverem Mas, assim, se puder experimentar, experimenta Eu já indico de verdade esse de flocos Eu acho que essa receita que a gente vai fazer aqui Combina muito com sorvete de flocos Eu gosto muito de coco E a gente vai usar basicamente aqui, ó Leite de coco Coco ralado A gente vai usar também a chia da Caldo Bom A chia, ela é bem bacana Porque ela cria uma consistência, né? Quando você hidrata a chia Ela vira como se fosse uma gelatina Então ajuda a dar aquela cremosidade no sorvete E o coco, o coco é opcional Pra quem não gostar, não precisa de pôr Então o ingrediente principal mesmo é o leite de coco O Whey, né? A gente colocou aqui picôns, kiwis Que a gente gosta pouco Né? Mas vocês podem colocar um moranguinho O morango solta água, né gente? Então vamos... Então deixa o kiwi O kiwi fica legal O kiwi fica legal A gente vai usar tanto pra decorar Quanto a gente vai colocar por cima também Porque a gente vai ficar mais doce Então vamos lá, gente Vamos pegar o Whey aqui Eu tenho que ir colocando aos poucos, tá galera? Porque... Aos poucos é melhor Que você vai vendo a textura que vai ficando, tá bom? Ô Vi, é... Enquanto você faz aí Eu acho que eu vou botar uma glutamina pra gente Pira da imunidade É, tá sim Virou suco agora Bora lá Vamos pegar o que é Gente, esse Whey tem 20 gramas de proteína por dose, tá? Então ele assim, de verdade Dá vontade de ficar comendo aí toda hora É uma perdição Então, é um sorvete proteico Que a gente vai usar pouquíssimo carboidrato É um sorvete que é mais rico em gorduras boas Que é a gordura do corpo E rico em proteína também Que essa proteína tem quanto de proteína por dose? 20 gramas de proteína por dose, tá gente? Ele é o 3 Whey É o 3 HD, tá? Da Blackstool da linha Gourmet Tem de vários sabores, assim, incrível Então aqui eu tô colocando... É... Coloquei aqui o nosso Whey Coloquei aqui em dois medidor Cheio, praticamente Coloquei em colherada É... Já vou colocar o coco Então vou acrescentando assim Bem devagarinho, tá? Apesar que a gente gosta muito de coco aqui Eu gosto muito Pode botar sem dor Aí coloca coco desidratado O coco... O que vocês acharem, assim Ele vai importar mesmo, então E o leite de coco, galera Tem que ser devagar, tá bom? Você falou... Você balançou o negócio? Aonde? A gente já abriu? E a glutamina? Não, Bet, ela não entendeu Oh, não, não, não... É... Não, não, não balançou Não, não, mas tá bom, mãe, tá bom Você vai colocando aos pouquinhos, assim? É, aos poucos Aí a gente vai mexendo Vai virar uma papinha Estou concentrada aqui na glutamina Gente, mas e essa taça? Vai virar uma glutamina maravilhosa Faltam um gelinho ali pra virar o que? Nossa, vamos lá, né? Então aqui, gente, dá até pra comer só isso aqui, né? Se não conseguir esperar, né, galera? Isso ele já... Já abri. Já fechei. Isso aqui é o meu negócio. Gente, minhas dorsais estão mais, já achei. Minhas dorsais estão lindas, vocês viram? Olha, tá todo cheio de marca de vetosa, olha só. Tem que cuidar também. Vi, eu vou dividir pra gente, vou deixar a tacinha com você e vou tomar aqui na chiquinha pra gente manter o isolamento, né, Miss? Olha, senhora, gente. Meu amor, vamos lá. Olha aí, ó. Viu, né? Até aqui, gente, na cozinha. A gente tem todo o gás, ó. Mostra pra galera que tá ficando. Gente, o cheiro disso. Tá uma delícia. Dá vontade de misturar com banana e já comer. Ó, ó, tá virando um creminho, tá vendo? Tá ficando bem consistente, porque tem o... Vai devagar, isso. Vai devagar. Então, assim, se vocês forem colocar tudo de uma vez, pode ser que ele fique ralo. Então vai de boa, vai tranquilinho. Também não vai ficar uma papinha, né? Assim, eu vou mostrar pra vocês o ponto. O leite de coco, gente, ele já dá uma incorporada. Coloca o coco ainda. Vi, você acha que é necessário colocar alguma adoçante ou a proteína, ela já é doce o suficiente? Não, a proteína já é doce o suficiente, galera, de verdade. Quantos scoops você colocou? Aqui tem, como eu coloquei em coleirada, né, que eu já sei aqui, tem dois scoops cheios, tá? E mais o coco ralado. E mais eu coloquei um pouquinho só de coco, metade, que eu vou acrescentar daqui a pouco um pouquinho. E o coco, tá vendo? Não usei tudo, não. Tá bem com de banharia. Tá indo aos poucos, né? Hidratando a proteína. É. Aí depois a gente joga a chia aqui, porque eu não ajudei. Uhum. A chia, ela tende a absorver um pouco da água, ou no caso do leite de coco, né? Qualquer líquido que você adicione a chia, ela puxa. E ela solta como uma gelatina, ela também é rica em fibras, então é bem importante aí você adicionar, pode ser adicionada no suco. A chia da caldo bom eu uso em todo lugar. Eu uso tanto na alimentação salgada, por exemplo, mistura com arroz, quanto na alimentação, ó, a gente tá fazendo uma sobremesa, que é adicionar fibras, magnésio e ômega 3, aí a gente coloca um pouquinho da chia também pra dar aquela incorporada e ficar ainda mais fit, né, Vi? Gente, é agora que ele já virou, tipo, tá vendo, ó? Mostra lá pra galera. Olha, ele virou uma massinha, tá vendo? Continua batendo só pra dissolver, tá? Tipo assim, ficar mais slim, mais uniforme. Tô vendo, porque ainda tem umas partezinhas que não tão dissolvidas, então tem que deixar ele bem cremosinho mesmo. Vamos jogar mais um pouquinho de coco? Vamos. Deixa eu te ajudar. Mais um pouquinho aí. Vai, vamos pôr. Vamos lá, chia? Isso, tá bom. A chia, gente, aqui, tá? Tem gente que hidrata antes, tem gente que hidrata depois. Eu hidrato aqui, já na hora que eu tô fazendo, tá bom. Mais ou menos uma colher de sopa cheia. Isso, exatamente. E aí, ele já vai hidratar aqui, né? E vai pra geladeira também. Nossa, tá com uma cara muito boa. Gente, o cheiro. Tá, porque misturou a chia com uns pedacinho de chocolate, né? É que você aí não tá conseguindo provar, mas eu tomei esse whey de flocos e tem uns pedacinho de chocolate que parece chocolate 70%. Gente, e aqui, a gente vai fazer numa vasilha assim, pra ficar um sorvetão. Mas, vocês podem fazer também em forminha, sabe? Tipo, forminha de gelo, forminha de picolé, bem um pouquinho, de picolé, sabe? E coloca o palitinho, tá bom? E coloca o palitinho assim, na hora que for congelar, sabe? Fazer como um picolé. Exato. Aí vai a definitividade de vocês. Aqui a gente vai, depois que terminar a misturinha, a gente vai colocar, vamos passar pra uma outra vasilha, decorar, colocar uns quizinhos também. E daí, quando estiver pronto, depois de congelado, é mais ou menos umas três horas do congelador, né, Vídeo? É, até menos, mas assim, deixa no máximo três mesmo. Aí a gente tira e faz as bolinhas pra mostrar pra você como que vai ficar. Beleza? Mostra lá como que tá ficando. Gente, olha, aqui, se vocês puderem ver, já inchou a chia. Já inchou, olha, pra você ver. Ó, fica nessa textura aqui, ó. Nossa, vou te dar comendo desse jeito. Então aqui ele já tá hidratando, né? Quando a gente já vai colocar, não precisa de mais, não. Tá. A gente vai passar pra uma outra tijerinha. A gente vai colocar aqui o I embaixo, tá? Que aí vai ficar assim, bonitinho, sabe? Ó, a gente tá organizando aqui, eu não tô... Vamos colocar tudo no meio. Tudo em cima, assim? Isso, que aí vai ficar, entendeu? Sacou aí, gente? Casou. Consegue da Vivian aqui o negócio dela fazer sobremesa. Ela faz o sol, mas eu faço os doces, né? A sobremesa, fala aí. Ó, que bonitinho. Vou botar no fundo, assim, os kiwis. Ô, gente, o morango, ele é muito bom, mas o morango solta água, né? Pode pôr banana também. É, eu adoro banana, eu acho que também combinaria. Mas o kiwi é um... Tem banana aí, quer? Vamos colocar, então. Vamos? Mais uma comadinha, assim, possível. De kiwi? Não pode ser mais, kiwi. Então, bora. Olha, enquanto ela vai picando ali, gente... Eu posso tirar... Ó, a gente não usou todo o leite de coco, galera. A gente usou um pouquinho mais da metade, não sei se você tá conseguindo ver, mas tá parado aqui, assim, ó. Mais ou menos uma xícara cheia de leite de coco. E, é... O que nós estamos tomando, vocês sabem aí que ela já falou, mas é a nossa Glutacervi, gente. Fala aí um pouquinho da Glutacervi. Cara, não vai... Você tava me explicando que ela não é só Glutamina, né? Ela não é só Glutamina, gente. Ela também é uma Glutamina nova aí, da linha da Black School, que se chama Glutacervi. Ela tem... Ela é meio que uma Glutamina Turbo, sabe? Meio não, uma Glutamina Turbo. Ela tem Magnésio, ela tem Zinco, ela tem Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E. Então, assim, ela é bem rica mesmo em vitaminas e em sais aí minerais, tá bom? É... E é isso. É isso aí. A gente tá tomando aqui, assim, ó. Porque ela realmente é muito gostosa e o sabor dela é de laranja. É verdade. Tá parecendo um suquinho, ainda mais com gelo, hein? Ó, eu cortei mais um kiwi aqui, pra gente completar o fundo, que eu acho que vai ficar legal. Nossa, vai ficar muito bonitinho. E eu tô tentando organizar, tipo, um mosaico aqui, grudando o bichinho na tigela. Nossa, gente, confeiteira. Ó, ó. Fala que ela é Ana Maria Braga. Posso platinar, amiga. Ó, deu pra ver aí como que ficou? A parte da decoração não é muito comigo, então a gente já tem a pessoa aqui, né? Ó, galera, aí é só mesmo arrumar a hora como fica. Fica mesmo uma pasta. E com a chia, então. Nossa, gente, olha que delícia. Vê se dá pra ver aí. Esse, gente. Posso raspar a panela? Não, vou deixar tudo aqui. Vou raspar o máximo que eu conseguir. É, é. De galera, tem também um sorvete muito gostoso. Não combina com rei sódio. Mas uns que colocam abacate muito gostoso. Já comeu? Já comi. Já fiz sorvete com abacate também. Mas isso aqui é um sorvete mega proteico, né? Tipo, esse sorvete aqui é basicamente proteína e leite de coco. Então, acho que vai ficar bem legal. Dá até pra usar em dietas mais restritas, né? Se você retirar, no caso, é o kiwi, que é querendo ou não uma frutose. Aqui, gente, ó. Ficou a papinha, ficou bem lindinha aqui, ó. O que a gente pode fazer agora? Nossa, amiga. Moça, não, gente, mas... Vai, desce, solta os cachorros, aí. Vai ficar no meu. Aê. Gente, vocês não tem noção do gosto que ficou isso aqui. Eu me surpreendi agora. Sério, amiga? Ai, meu Deus. Não, sério. Moça. Vamos fazer. Vamos fazer. Gente, olha, eu comeria assim. Eu comeria assim. Eu não esperava que fosse ficar tão gostoso. Eu te falo, senhor. Não esperava. Oi, cara. Eu tô com a editora, eu estou lá. Bom, arrasou. Gente, o que a gente faz agora? Colocar aqui dentro. Prato. Vamos tentar já agora, né? Amiga, se você deixar o pulo em casa, você pode enfeitar dentro que você quiser. Ó, o que que nós vamos fazer aqui agora? Vai jogar uns aqui. Gente, pelo amor de Deus. Se bem que a gente vai virar, né? Então eu acho que a gente pode fazer isso depois. É isso. Vamos pra geladeira, porque depois a gente vai virar e a gente enfeita depois, entendeu? Olha só. Eu não sei se tá dando pra ver aí. Vou tentar aproximar um pouquinho mais da câmera pra você ver. Tá uma caminha de kiwi por baixo e essa pastinha, gente, muito deliciosa. Essa pastinha aí de chia, whey de sorvete de focos e leite de coco. Ficou uma delícia, sério. Ficou parecendo uma sobremesa só assim, sem nem congelar. Sério, comeria assim. Mas nós vamos... Congelar e voltar pro resultado. Exatamente. É isso aí. Então espera aí duas horinhas e a gente volta pro resultado pra você. Então, galera. Quando vocês podem ver, a gente tá até com uma roupa diferente, porque já é outro dia, né, amiga? Sim. Demorou um pouquinho pra congelar. E a gente terminou pegando um sono, mas a vida é bela. A gente tá aqui novamente hoje pra mostrar pra você como ficou. A gente tava morrendo de vontade de comer esse negócio, a gente queria ficar pronto. Olha, foi difícil controlar a pessoa ir atrás, aqui. Já deu um ciclado, já tacou bem o jeito do sorvete. A gente chegou agora. Então vamos lá. Agora eu tô ansiosa pra ver esse sorvete. Aqui tem só coco ralado, tá? Se quiser colocar por cima. Olha só. Aqui, ó, ele já tá com uma textura cremosa. A gente vai tentar desenformar, galera. Porque eu não sei se ficou muito grudento, se não ficou. Então a gente vai fazer o teste aqui, mas que tá gostoso, eu tenho certeza que tá. Ó, dá pra ver que a chia deu uma sugadinha no leite de coco e já tá bem cremoso assim. E aí, ó, dá pra ver que a chia deu uma sugadinha. Ó, dá pra ver que a chia deu uma sugadinha. Agora eu vou gostei. E aí, ó, dá pra ver que a chia deu uma sugadinha. Agora eu vou gostei. A Bíblia consegue empilhar. É? Ó. E aí, como ficou? Agora eu vou fazer uma maculinha aqui. Ficou lindo, gente. Exatamente do jeito que a gente queria. Vamos lá. Olha isso. Ficou muito lindo. Olha só. Amém. Mostra aí, mostra aí. Deu pra ver? Arrasou. E aí, vai colocar? Agora a gente pode polvilhar um pouco por cima. Só assim, ó. Pelo lado também pra gente fazer, amor. Pelo lado, que a decoração já é, não é muito comigo. Olha só. Ah, gente. Ficou muito gostoso. Vamos comer agora, né? Pega uma colher. Pegou uma colher? Ó, ó. Tá, moleque. Ó, ficou lindo, hein? Isso aqui eu vou repetir sempre. Até a chia parece uma sementinha da Bukiwi aqui, foi tudo combinando. Ai, eu peguei uma colherzona pra mim. Ah, eu sei porque. Então, a gente tem que seguir as coisas. A boca que come maior. Ah, é. A boca maior que come mais. Ligeira, né? Ligeira. É o nome disso. Vamos lá, vamos juntas. Nossa, ficou bem sorvetão mesmo. Olha. Eu não tô acreditando nessa receita, gente. Olha isso. Sério. Ó. Agora. Nossa. Nossa. Não. Bora, nunca mais eu como sorvete. Confira, mas eu como sorvete. Nunca mais eu como sorvete de verdade. Só vou comer isso aqui agora. Nossa, qual delicioso, meu. O que que é? É o que eu vou experimentar. Eu normalmente, normalmente, eu não experimento variações na minha alimentação. Você é? Eu acabei de fazer a minha refeição. É. Eu sei que você vai treinar logo após, então isso aqui pode. O whey, o whey aquele ali. É, e nosso whey. Eu vou mostrar um whey aqui pra galera, cara. O whey que foi usado. Pra quem quer, de repente, a pessoa fala assim, ah, qual que é o whey que eu vou usar? Se você for usar um whey de fundo de quintal, não vai dar certo, cara. É, e eu vou falar. É, e eu vou falar. É, e eu vou falar. Então, assim, um whey de fundo de quintal não vai dar certo. Ah, eu vou economizar na proteína. Não vai dar certo. Vai, vai, ó. Não, eu não vou nem falar. Vai ficar um robô, gente. Resumindo. Obrigada. Um robô, gente. Obrigada. Assim, ó, o whey que foi usado foi esse aqui, ó. O whey. 3 HD. Digo, qual que é o whey? E, é, é, é. Negóis de vlogs. É tão, é tão, é tão, é tão importado. É, é tão importado que a pessoa não consegue ler. Eles lembraram de mim na hora que foi fazer o vlog. O porquê. Porque eu falei que é porque ela é gostosa. Não, eu falei. Eu falei. Mas, foi aí. Mas, foi aí que eu gosto de vlogs, entendeu? Ah, então, então, então. Aqui, ó. É, a Plex, na hora de fazer esse whey, lembrou, tá, de, enfim. Porque diz que... Porque diz que ela gosta de vlog. Diz que eu gosto de vlog. É verdade, eu gosto de vlog. Mentira. A Black School pensou na vida porque isso é gostoso. Eita. Muito bom. Pessoal, aprovado de comer, né? Aprovado pelo Bada Vista. Ótimo. Gente, a chia ficou maravilhoso. O Whey de vlog. Ficou ótimo. Então, pode serrar. Isso aí. Por hoje já deu. Vamos fazer com o seu leite. E fica para a próxima receita agora, né? Vai ser um bolinho de banana. Isso aí, então. Fique ligado. O Whey que a gente usou, ó. Esse aqui da minha amiga Vivian, um novo sabor. De Flops. Combinou muito bem com a chia e com o coco. Eu achei que esse de Flops com o coco ficou incrível. Está parecendo um mousse mesmo, assim. Vamos fazer palmas para a gente? Palmas. Nossa. Essa receita ficou linda e eu adorei. Eu vou fazer sempre. Nossa, agora sim. Dá para fazer até uma caldinha quente. Uma caldinha de chocolate que a gente tem aceitado. Que agora não tem como provisar. É, a gente vai só comer mesmo. Vai pensar em uma caldinha. Hum, não é pode, tá? Tá bom. Cada vez que eu jogo, ó. Cada vez que eu jogo, eu gosto de comer melhor, gente. Tchau, acho que já deu. Tchau.